A CIDADE NO BRASIL Meu nome é José Henrique dos Santos. Conhecido o apelido Ismussum. Eu estou vindo do terreno dos filhos de Umbanda, Deus e Oxelá. Sou um dos filhos da Capivara, de Pedro e Laura. O raizeiro, o curandeiro, trabalha com folha, raiz, tanino e essas serventias de banho. A gente tem aqui uma quantidade de folhas para banho e folhas para chá e praticamente alimento para as pessoas quando precisam desse tipo de alimento. A folha da pitanga, a gente trabalha o banho para concentração e junto com as outras ervas, elas dão banho de descarrego. Entende? Então é uma planta sagrada nossa aqui que quase todo mundo tem nos seus quintais. Essa planta é o tipi, é planta sagrada para banhos. Qual é o tipo de banho? Banho de descarrego. Quando você tem uma pessoa muito, que está agoniada por entidade. Então é uma das ervas que ajuda muito a concentrar essa pessoa, esse tipo de planta. Então, bem conhecida, tipi ou cheiroso. Eu me sinto, assim, muito preciso de estar fazendo tudo isso, porque é delas onde eu tiro a saúde, é delas que me ensinou a sabedoria e foi de onde o meu velho educador, pai de santo, me ensinou qual é o efeito de cada planta. A gente, antigamente, a gente preparava, pegava aquela folha, uma folha que chama anilin, é um mato que tem, a gente cozinhava, dava um banho da cintura para baixo para aumentar as contrações. Eu tenho uma entidade que chama Nonã Borucô, que no momento do parto você tem que se concentrar a ela, que é a parteira mesmo, realmente, e a gente faz através também do que vem, do que ela, porque você se concentrando, você vai se concentrar, você tem aquilo tudo do orixá que vem na sua cabeça. Depois do parto, o neném nascia, a gente arrumava a mãe, o neném colocava lá, e cozinhava folhas de, cozinhava aquela, ou entre casco do caju, 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 esse caju que tem realmente aí no mato, para poder dar banho. A mulher tomava banho com casca de caju, era muito bom. Para cicatrizar, quando eu fiz o primeiro parto, foi o parto da minha mãe. Quando eu fiz o parto da minha mãe, teve que alguém vir na cidade aqui buscar uma parteira, e não chegou ao tempo da parteira chegar lá. Quando ela me chamou, eu estava brincando, ela me chamou, vem aqui, vem aqui, vem aqui, e o neném já estava nascendo, que era meu irmão. Já estava nascendo, ela foi me explicando como pegava, como tirava, e eu voltei na cabeça, a partir dos 10 anos, que eu ia ser uma parteira, aí comecei a fazer partos. Por mim, um dom mesmo que veio de mim. Que hoje, mais ou menos, eu tenho mais ou menos uns 500 a 400, a 600 filhos de pregação. Aqui o aliquim, também. Não faz o rosto ou tá fazendo? Aqui a manjuricão também. Aqui a manjuricão, Aqui a jiranda. Aqui a manjuricão, Aqui a jiranda. E aqui o aliquim. Arruda. Aliquim. que o camaraca está quentando no mato, feijo, hortelão miúdo, e aqui hortelão grosso, hortelão tem de dois, aqui o calife e a casca de um burano. Cozinha tudo junto, depois que estiver cozido, coa, depois de coado que coloca o mel, aí você deixa ferver até ele ficar grosso, porque aí você ferver nele para ficar grosso, muito bem apurado, a liquida pura, você pode deixar ele o tempo que for, não fica funcionando nada, porque o mel é pouco para não ficar ruim. Aí depois que aquelas folhas cozinha, você tira, coa e coloca na panela de novo o caldo, agora você coloca o mel, e ali coloca o xarope para apurar, tudo aquilo fica bem grossinho, aí você tira o xarope, ali atura a vida toda. Você tem que fazer bem feito para não ficar ruim, porque se você deixar ele com muita água, mais água do que o mel, fica ruim. E ali mais mel do que a água, fica bom, você pode demorar o tempo que for para tomar. É bom para gripe, é bom para bronquite, é bom para alguma dor que você sentir, infecção, porque ali tem tudo quanto é remédio, que serve para tudo, e ali eu coloco tudo junto. De cada coisa um pouquinho. Minha mãe que criou a gente tudo com remédio do mato. Eu aprendi, depois que eu cresci, eu fui aprendendo mais alguma coisa, que eu era muito curioso, tudo que eu via as pessoas fazendo, e eu prestava atenção, e aí foi com que eu criei oito filhos, e nunca levei para o hospital ninguém. Você vê o Zé Brasinho com aquele braço, três anos, e eu não levei para o hospital. O sarou aqui com o remédio do mato. E só os três laços que deu para aquele braço dele. Eu tirei, tentando que o braço dele é mais curto. Toma conta dela Mas até quatro cantos E cada canto O rever, respeito, o santo É quem toma conta dela Mas nessa casa E cada canto As pessoas têm fé, quem cura é a fé, né? É que eu sou muito Obrigado.